Nós estamos aqui já na região de Itapipoca, município de Itapipoca Rapaziada, nós estamos indo aqui lá para o rancho Muita chuva, muita chuva mesmo Não deu para nós, não gravamos, a gente vinha aqui na pista Mas a gente pegou agora já aqui essa estrela carroçal A gente não sabe como é que está a situação daqui até chegar lá no rancho É uns sete quilômetros de carroçal Está muito ruim, rapaziada, muita chuva mesmo Muito buraco E é isso aí, acompanha aí que vai dar certo aí Olha aqui a aventura aqui do guerreiro mais a família Estou com a minha família aqui hoje E a gente está indo até o rancho para amanhã e a gente vai fazer uma pescaria Olha, pensou? Tentar fazer uma pescaria, rapaziada E aí foi só aventura esse final de semana Beleza Ainda tem a quebra-mola aqui no meio do nada Pensou um negócio desse? E é isso aí, meus amigos Aqui o negócio aqui é torado mesmo, viu? É de amaigar, menino Mais um quebra-mola aqui no meio do nada Beleza, olha E vamos ver o que nós vamos enfrentar hoje aí, olha Nem como é buraco demais aqui, menino Nós estamos aqui nessa carroçal Vamos ao ranchinho que nós temos lá Aliás, do meu irmão Não é meu, é do meu irmão Vamos ao menos para lá E a buraqueira aqui, menino, é grande, viu? Gente, o negócio aqui está cruel, rapaziada Eu pensei que era ruim Mas não, não é ruim não É péssimo Não é ruim não esse estado não Ninguém anda não, viu? Aqui no meio do nada Do nada mesmo, olha Já são praticamente as dez e três horas da tarde já Muita chuva, muita chuva mesmo A gente não consegue andar Vocês estão vendo aí, olha Não consegue andar Porque não dá realmente para andar não Não tem como não A buraqueira é muito grande, rapaziada É o seguinte A gente não vai filmar até lá Chegando lá Só quando nós terminarmos a viagem Porque vai ficar o vídeo muito comprido Porque vocês estão vendo aí, olha Não dá para andar, olha Aí quando nós chegar lá no rancho Aí a gente finaliza lá o vídeo Mostrando para vocês a chegada Tá bom? Acompanha o vídeo aí, vai dar certo Ainda estamos ainda no caminho Ainda não chegamos ainda no rancho Em cada momento que se passa Mais difícil fica os trechos da estrada Olha aí, rapaziada Cada vez piorando Dentro das matas aqui Um barro vermelho Danado Olha aí a arrumação Eita menino Rapaziada, até que para morar para cá Para essas bandas realmente É complicado, viu? As pessoas que moram para cá Inclusive estamos chegando Nas casinhas aqui na frente Que já tem, olha Mas, meu amigo É muito complicado As pessoas que moram nessa região, viu? Mas, é isso mesmo, né? Vamos ver se ela chega lá Daqui a pouco a gente está chegando lá A estrada já é ruim E o povo ainda cava os buracos No meio das estradas Ainda para poder Não dá para entender porquê, né? Mas, que cava a cava Demora bastante mesmo Para chegar lá Nosso destino Acho que é a outra Espera aí Ele disse que era para a gente Entrar nela ou passar e entrar? É nessa Só que eu estou vendo aqui Que ela não fica atolada Parece, viu? Não dá para nós ir não, mano É para lá Vai chegar naquela dali, olha Não dá para nós ir não É dessa daí, direto A situação aí está meio precária Eu sei que é por aqui Mas, eu estou com medo de ir, olha E aqui os buracos Continuam grandes, meus amigos Olha as poças d'água, olha Eita, menina E é complicado, viu, gente? E o pior é que a gente não conhece direito As estradas aqui, olha Eu vim aqui uma vez Mas foi com meus irmãos Não sei nem se nós estamos indo No rumo certo mesmo aqui Sei que nós estamos indo aqui Olha, tem até um monte de areia no meio ali Que fizeram, olha Rapaz Oh, meu pai Meu Deus É um troço qualquer aí É uma pedra É uma pedra É uma pedra